Fala Dropshippers, aqui é o Gustavo do Cortes Market Digital e eu quero te apresentar o combo pra começar a ter resultado no Dropshipping. Abra sua loja na Shopify, a maior plataforma de lojas do mundo com 14 dias grátis. E adquira conhecimento pra ter resultado com Dropcash, feito por Lucas Recon, que já faturou mais de 55 milhões de reais. Clique nos links do combo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lagamers perguntou, como vocês veem o drop daqui a uns 5 anos? A luta é boa pra caramba, velho. Eu acho que é uma muito boa. Porque assim, a galera muitas vezes chega no mercado agora, vê um tanto de gente muito nova ganhando muito dinheiro, um tanto de gente que não é tão nova assim, mas ganhando muito dinheiro também. E parece que o drop é esse negócio, você faz loja virtual e você vende produto. Só que a gente esquece que o Dropshipping é uma logística, na verdade. A gente fala, ah, trabalha com drop e tal. A gente não trabalha com drop. A gente fala assim, porque o mercado fala assim, acaba que a gente fala assim. Igual quando a gente fala que podcast é vídeo, mas podcast antigamente era áudio, entendeu? Mas a gente fala podcast. Hoje em dia isso aqui é podcast. As coisas tem uma forma que se falassem, mas drop é um modelo de logística. A gente vende produtos, a gente trabalha com e-commerce. A gente, assim, o que a gente faz é isso. E o e-commerce, basicamente, você pode ter o estoque e pode não ter o estoque. O drop, ele é uma mudança na forma que o e-commerce funciona. Então, ele diminui muito a barreira de entrada. Você tem diversas vantagens competitivas sobre quem tem estoque. Quem tem estoque também tem algumas vantagens também. Como eu falei, nada é preto do branco. Drop é melhor e pronto. Não, depende. Mas o drop é um modelo de logística. O drop é a forma que você entrega o que você vende. A galera fala, ah, o drop está saturado. Adoro isso, porque assim, o drop está saturado. Aí você fala, pô, você tem uma loja que vende ferramenta. Você tem uma loja que vende bolsa feminina. Os dois fazem drop. Eles não estão competindo entre si. Concorda? É mercado diferente, público diferente. Então, ter muita gente fazendo drop não é um problema. Porque, pô, você pode ter muita gente fazendo drop. Se as pessoas trabalham com lojas diferentes, nichos diferentes, está tudo bem. Quanto mais gente faz drop, melhor é para quem faz drop. Porque aí vai ter mais fornecedor. Porque a galera vê, oh, o negócio é legal. Está dando, a minha reta está crescendo. Tem mais ferramenta. Tem mais serviços. E uma outra parada muito importante também. Que a galera, o público brasileiro, cada vez vai se acostumando mais a comprar na internet. Então, assim, drop é o modelo de que você não tem o seu estoque e o seu fornecedor envia o produto para o cliente. Para falar sério mesmo, eu não entendo nada de dropshipping. Eu não entendo de e-commerce. Eu entendo de vender por internet. Quem entende de drop é o meu fornecedor. Ele que faz o produto, ele que manda as coisas. Ele que faz drop. Eu não faço drop, eu faço e-commerce. Mas acaba que na hora de falar, a gente mudou. Está fazendo drop no chinês agora. Mas sacou? Cara, muito louco. Eu nunca tinha parado para usar dessa forma. Drop é um modelo de logística que está crescendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Vem crescendo já há bastante tempo. Sim. Porque agora a gente consegue, por causa da internet, da tecnologia, a gente consegue comunicar muito fácil com as coisas. Cobrar, pagar. Então, antigamente, a forma que a indústria achou para poder distribuir os produtos no mundo, era uma forma de distribuição física. Você precisava, sei lá, você fazia aqui o produto na indústria. Você mandava para o distribuidor, que ele espalhava no espaço, assim, pensa no mapa, sabe? Igual uma hora, assim, vai espalhando. Então, o distribuidor passava a ter uma parte de estoque. Depois a gente ia para o lojista, para chegar da fábrica até o consumidor na loja. Pode crer. Você precisava dessa, sabe, dessa distribuição espacial. Lá o cara mandava um caminhão com estoque, distribuía isso. Hoje não precisa disso. Hoje você pode ter o estoque todo num lugar só. A galera manda pela logística, pelos correios, vem da China e tal. Então, assim, muita gente fica, ah, como é que vai ser o drop e tal? Aí, eu vou falar de dois pontos, né? Uma coisa é o drop como logística. Vai melhorar, vai com a entrega mais rápida, vai ficar com mais ferramenta, vai ficar com mais fornecedor, vai ter drop mais nacional, vai crescer bastante. É o que a gente está vendo agora, tudo mudando, né? Tudo mudando. Para melhor. É, vai mudar. Por quê? Porque o mundo acordou para essa possibilidade. Você pode fazer um e-commerce sem ter estoque. Vé, tipo assim, isso não vai voltar para trás. Não tem como você desver. Eu estava vendo esses dias, até passei no meu YouTube, um vídeo, tipo assim, da galera mostrando, apresentando o jornal online. Tipo assim, lá no comecinho da internet. Eles mostram o jornal que você pode ler no computador e tal. E aí, no final da matéria, a repórter zomba um pouco. Ela fala assim, pô, mas assim, o jornal na rua custa 50 centavos, né? E aí, você vê no computador, você gasta 10 dólares para poder ver o jornal e demora duas horas para fazer o download do jornal. Tá ligado? Então, acho que o jornal impresso está bem tranquilo, não precisa se preocupar com nada disso, não. Que a galera, quando as coisas começam, a gente compara o que está agora. Compara o que está agora com o analógico, com o modelo... Você tem o digital, que é a inovação, e tem o modelo analógico. Então, você compara. Pô, quando começou a ter filme no computador, a experiência era horrível. Era filme tudo pirata, baixado. Você ia baixar um filme para assistir, baixava sem querer. Torre, torre, torre. É, assim, aí vinha vírus. Do nada, o seu mouse começava a mexer sozinho. É, vírus. Era uma experiência ruim. Pô, nunca vou parar de comprar um DVD. Porque o DVD, pô, ótimo. Põe aqui, qualidade boa e tal. Agora, você vê lá o streaming, Netflix. Então, assim, as coisas, antes de melhorar, elas pioram um pouco. Só que ela muda o paradigma. Ela muda a base de funcionamento. E essa base nova, ela permite crescer muito mais do que a anterior. Então, o drop é a mesma coisa. Ah, demora chegar o drop. Essas lojas é tudo igual. Compa da China, produto ruim. Algumas vezes, pode ter isso mesmo hoje. Quem sabe trabalhar melhor, evita esse tipo de problema. Mas, acontece. Mas, é, é um caminho que não tem como desver. Entendeu? Tipo assim, cada vez mais vai rolar. Vai melhorar e vai avançar. Você vê, os grandes marketplaces, os maiores e-commerce do Brasil, eles já fazem uma espécie de drop há bastante tempo, né? Que é o marketplace. Você compra lá no Magazine Luiza, ou nos Marinos, na Americana, vai do fornecedor direto para você. A loja não está em estoque lá, sacou? Tipo assim, os caras já entenderam isso. Esses caras poderiam, eles têm condição de começar a fazer isso primeiro. Agora, para o pequeno lojista, está chegando agora. Com o drop de agora. Então, o drop em si vai evoluir muito, vai ter mais ferramenta. O drop nacional, eu acho que vai crescer bastante. Tem vários players tentando criar soluções para o drop nacional. Isso vai melhorar. Aí, como é que vai mudar o drop? Então, assim, a parte da logística, que é a parte de trás ali, vamos dizer, vai evoluir, vai melhorar, vai ter mais ferramenta, tanto o drop nacional quanto o internacional. Agora, a parte das vindas, tipo assim, que é o que a gente trabalha de verdade, que é o que a gente tem que se preocupar. Velho, eu não tenho ideia de como é que vai ser, vai mudar para caramba. O que eu já mudou nos últimos cinco anos, né? As estratégias, os canais de tráfego, a forma de vender. Agora está vindo o TikTok aí com tudo. Aí, te falar que o TikTok está no mar azul, hein, mano? O custo por click lá é muito baixo, entregabilidade também muito top. No início, né? Foi tal comecinho, mano. É, o começo. Mas, assim, é uma coisa que eu sei, as pessoas não vão parar de comprar internet, muito pelo contrário, vai aumentar. Vai aumentar. O e-commerce, que é o que a gente faz, está crescendo em um ritmo aceleradíssimo, ano após ano, tipo assim, só aumenta o tamanho do faturamento do e-commerce no Brasil e no mundo. O e-commerce, por mais que eles crescem muito, na China, 50% do varejo é e-commerce. Ou seja, 50% dos produtos que as pessoas compram é na internet. No Brasil é 10%. Então, assim, a gente sempre olha para isso e fala, poxa, a gente tem muito para crescer ainda. Mas tem muito, muito, muito para crescer. Então, assim, eu não sei como é que vai estar a estratégia de vendas daqui a cinco anos. Se vai ser anúncio no Facebook, no Instagram, no TikTok, se vai surgir uma outra coisa. É, não sei como é que vai ser. Se vai ser loja genérica, loja de nicho. Eu não sei. Se vai ser e-mail, Marte, ou WhatsApp, ou Telegram. Essas coisas vão mudar. E elas vão mudar. E quem não acompanhar vai ficar para trás. Vai ficar para trás. O negócio, assim, vai surfar uma onda e não vai acompanhar e vai morrer. Mas eu tenho certeza que não vai diminuir, não vai acabar, sabe? Só vai crescer. A internet é uma mudança na humanidade. É o que eu sempre falo com o Gabriel, cara. A gente está na ponta do iceberg ainda. É, tá, velho. Não tinha, mano. A gente vai comparar com os mercados lá de fora, mano. Essa parada que você falou do 50% da China e 10% aqui é a mesma coisa que eu estava vendo antes. Quando eu estava estudando sobre o podcast, se ia abrir ou não, eu estava estudando algumas estatísticas, vendo o que a galera estava falando e o alcance do podcast lá fora, em comparação no Brasil hoje em dia, o Brasil ainda tem muito para crescer em relação ao podcast, mano. É um negócio também que daqui a uns anos ainda vai estourar muito. Então, assim, eu acho que o Brasil, cara, tem muitos problemas, mas tem muita coisa para crescer ainda. Quanto mais problema, é mais oportunidade, né? Verdade.